Oi gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo. Ah, cadê meu bebezinho lá atrás? Estou aqui no centro de Curitiba, meu filho, em resolver uns trem aqui e de repente me chega uma notificação em que há uma informação muito importante. A Apple liberou, vou colocar o print aí, você vai ver. O iOS 17 Beta 7, minha gente, programa beta do iOS 17 chegando ao fim. E o Edson dando um chutão, correndo o risco de ser reiteado até o tutano. Creio eu que lá pelo dia, estou olhando aqui, pelo dia 14 de setembro, nós vamos ter a versão final do iOS 17. Ninguém me falou, é coisa da minha cabeça que está faltando uns pinos, mas eu acredito muito nisso. Olha, e não é uma atualização muito pequena, 423,6 MB aqui no iPhone 11, tá bom? Então, está liberada somente para o beta desenvolvedor, tá? Deixa eu mudar para o público aqui, uma vez já chegou para o público. Ó, para o público não tem nada ainda, então somente para o desenvolvedor. Está aqui. Então, o que eu vou fazer, como sempre? Ó, estou numa avenida muito movimentada aqui. Eu vou atualizar. Atualizar e depois vamos procurar as novidades. Terça-feira, um dos dias mais corridos da semana para mim. Se eu não conseguir postar o vídeo com as novidades hoje, amanhã, de manhã, eu libero este vídeo, tá bom, minha gente? Então, vamos atualizar. Quando liberar o beta público, eu estarei avisando no Instagram, no grupo do Telegram ou no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, fique ligado aí se você está no programa beta público, tá bom, minha gente? Então, vamos atualizar e depois nós vamos fazer o vídeo das novidades. Chega no final de mais este vídeo aqui neste lugar caótico. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.